O MASP, o Museu de Arte de São Paulo, é um museu que tem uma característica de estar desgrudado do piso, do chão, e deixar que a rua entre dentro do espaço do museu. Então, é uma grande calçada que vai, edifício adentro, todo vazado, e vai dar no outro lado, onde então você consegue ver o outro lado da cidade. E além disso, tem uma estrutura muito interessante, que são quatro colunas, e duas vigas, de tal forma que o prédio do museu fique suspenso. E abaixo do piso, como lá é um local íngreme, são colocados abaixo do piso, mais dois pisos, onde o museu continua e não fica enterrado, fica com uma visão para fora, já que esse lado aqui é um lado íngreme. E além disso, essa relação com a cidade é muito interessante, e a solução arquitetônica também é muito interessante, já que tem um vão extremamente grande. Na época que foi feito o prédio, era um dos maiores vãos do mundo, que tem um quarteirão inteiro. E é, sem dúvida alguma, um dos marcos da moderna arquitetura aqui em São Paulo. Então, a gente vê que o museu é realmente de uma característica de estar colocado num centro de cidade, né? E é, sem dúvida alguma, um dos marcos da moderna arquitetura aqui em São Paulo.